Você é do tipo que se oferece para carregar mais peso do que com o tempo você possa suportar? Agora, pode ser que você esteja até aguentando, mas com o tempo, com o passar do tempo, você não vai aguentar. Mas mesmo sabendo que daqui a um tempo você não vai aguentar, enquanto você aguenta, você é do tipo que se oferece para carregar, aí acarrega algum tempo. Mas depois de um tempo, dois tempos e metade de um tempo, vai ficar impossível, né? Ele aguenta fazer isso um ano. Aí depois, cara, vai quebrar tudo, da cervical até lá embaixo, até o cóccix. Vai esmagando tudo com o passar do tempo. Então me responda, você é do tipo que se oferece para carregar mais peso do que com o tempo você possa carregar? E aí você fica levando consigo sequelas enormes. Eu já carreguei muito mais peso do que eu podia carregar. E fiquei com sequelas desse tempo, sequelas essas que somente agora, 20 anos depois, 21 anos depois, eu sinto que algumas delas me deixaram. Mas eu botei tanto peso em cima de mim durante tantos anos, que antes de eu ter cegado aos 50 anos, eu já estava amassado como um homem de 200. E a gente faz isso de modos e de formas diferentes na existência. Por isso, se você quiser falar comigo sobre isso, é aí no portal, onde está escrito, envia sua mensagem. É somente no portal que eu respondo. Não adianta me perguntar no Face, no Instagram. É só no portal Caio Fábio, envia sua mensagem e é ali que eu converso com você.